Salve meu povo! Márcio Silva do lado de cá, tranquilão, e eu espero que vocês também estejam. E pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o projeto que eu levei mais tempo para produzir aqui para o canal. Se liga só, eu fiz aqui a minha versão customizada do Charger, que é o unicórnio da Tila. E eu fiz esse Toy Makeover a partir desse cavalo aqui, que foi um presentão que eu ganhei do meu amigo Roberto. Essa figura é o cavalo do Batman, que fazia parte do pack Dark Rider Batman, que foi produzido originalmente pela Kenner lá em 1994. E aí, mesmo não sendo uma escala 100% compatível com os bonecos de MUTU, essa figura tem um baita potencial para ser customizada. E aí, se você está se perguntando de onde eu tirei essa ideia maluca de unicórnio da Tila, é só dar uma olhadinha aqui na cartela do Aquático, na sua versão Lords of Power, que você tem aqui ao fundo a Tila montada nesse unicórnio. Mas originalmente essa montaria aqui está muito mais ligada às primeiras minicômics, lá dos anos 80, e em alguns audiobooks também da mesma época. Em algumas versões, o Charger é um unicórnio branco, mas na maioria das vezes ele é representado como um unicórnio dourado. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar aqui algumas partes que não fazem mais sentido, como os estribos, que nessa posição aqui ficariam bem distantes do pé da Tila. Eu retirei também essa peça que sustentava a rédea original desse cavalo. Como os pinos dos estribos eram fixos, eu tive que serrá-los e depois dar uma acertada aqui nas rebarbas com o auxílio dessas limas de precisão. E ó pessoal, essa parte aqui que simulava a correia que segurava esses estribos também não faz mais sentido, né? Então eu vou desbastar e meio que refazer essa parte da anatomia do cavalo. Esse plástico aqui é bem de boas, então nem vou precisar usar a micro-retífica. Vai ser tudo na lima e na lixa mesmo. Vou retirar uma parte da crina para ter mais espaço para moldar o chifre do unicórnio. E aí eu vou apagar esse símbolo dourado do morcego, senão vai ficar parecendo que esse é o unicórnio do Hordak. Vou remover algumas marcas da emenda do plástico e dar uma lixada geral em toda a peça com uma lixa número 320. Como o desbaste foi bem agressivo, eu vou ajustar algumas partes com o uso aqui da massa epóxi. E aqui o macete pessoal, é alisar bem o epóxi. E pra isso eu tô usando aqui um pouco d'água com detergente. Mas você pode usar apenas a água ou até mesmo aí algum tipo de creme hidratante. Nas partes que eu precisei de detalhes mais precisos, eu usei um pincel com ponta flexível de silicone. Aqui na cela eu vou aplicar também um pouco de massa epóxi pra cobrir o outro símbolo do Batman e dar uma nivelada aqui em todos os relevos. E pra modelar o chifre, eu vou usar um pedaço de palito de madeira e a massa de biscuit. E aí pessoal, todo o processo de modelagem e texturas desse chifre eu fiz seguindo o mesmo esquema que eu apresentei lá no vídeo do chifre do mal. E depois de deixar secar por algumas horas, eu vou fixar na testa do cavalo, mas antes eu vou fazer um furo no local pra garantir que esse chifre fique bem preso. Agora é a hora da cola instantânea. Eu vou aproveitar também e fixar essa articulação aqui do rabo do cavalo. Pessoal, eu fiz esse pequeno rolinho de biscuit e agora em volta do chifre eu vou fazer uma espécie de anel, só pra dar aqui uma disfarçada na emenda, né? E manter o mesmo padrão de ornamentação do cabresto. Com a ponta de um boleador eu fiz algumas marcações em todo esse anel e ficou desse jeito aqui. E aí pra não desperdiçar o resto da massa de biscuit que sobrou, eu resolvi fazer novas mechas na crina, nessa região aqui da testa e da orelha. E pra modelar o mesmo padrão dos fios, eu tô usando novamente um pincel com ponta de silicone umedecida em água. E eu quero agora modelar uma peça de PVC com o mesmo padrão do ornamento que a Tila tem em seu uniforme. E eu fiz aqui o desenho a mão livre e como são peças bem pequenas, eu recortei usando aqui um mini formão. E pra dar a forma tridimensional desse ornamento, eu vou ter que mandar bala na lixa, pessoal. Não tem jeito. Esse é um processo bem demorado, mas são esses pequenos detalhes que vão agregar muito aqui nessa customização. Eu vou unir as três peças com a cola instantânea que eu tô aplicando aqui com a ponta de um palito de madeira pra evitar o excesso de cola na soldagem dessas peças. Pra parte de cima desse ornamento, eu vou usar esse pedaço de fita de borda que tem um milímetro de espessura. Eu preciso apenas de um pequeno círculo, pessoal. Então eu vou usar aqui essa ferramenta, né? Que é um furador de cintos e bolsas configurado com a sua maior bitola. Ah, e se você não sabe o que é fita de borda, ela é aquele material de PVC usado na marcenaria pra cobrir os topos das peças de MDF. É um material aí relativamente barato e existem várias cores, larguras e espessuras. E você consegue fácil uns pedaços que sobram por aí nas marcenarias da sua cidade. Aqui um pequeno ajuste pro encaixe ficar no esquema, mais um pouco de cola instantânea e o unicórnio agora ganhará o seu próprio símbolo. E eu vou colar esse cara bem aqui, ó, no local onde eu removi o símbolo do morcego. A próxima etapa será a pintura spray, mas antes eu vou dar uma selada aqui nas partes que são de biscuit. E eu tô usando aqui a tinta acrílica fosca. Pessoal, eu tive um pequeno problema nessa etapa da gravação e eu acabei perdendo o arquivo. Mas aqui eu usei tinta branca fosca dessa marca aqui, que tem uma proposta bem bacana, que é ser uma tinta específica pra peças de plástico. E isso é muito legal, pois em teoria, com ela você não precisaria usar um primer ou um promotor de aderência. Eu fiz um teste prévio e ela tem uma ótima cobertura e resistência. Em seguida eu usei essas tintas aqui que também me chamaram a atenção, mas por um outro motivo, o seu tamanho. São latas de spray bem menores e consequentemente bem mais baratas também. Mas por tipo de projeto que eu sempre faço, vão render muito. Eu dei uma boa cobertura com a tinta na cor dourada, mas preservando o branco na região das patas do unicórnio. Em seguida eu dei algumas borrifadas com a cor laranja, pra dar uma quebrada nesse tom metálico do dourado e trazer a cor pra uma tonalidade mais acobreada. Eu deixei secar de um dia pro outro e agora eu vou pintar todos os detalhes usando tintas acrílicas. O ideal pra esse tipo de projeto seria usar um aerógrafo e tintas à base de solvente. Mas como eu tô sem compressor e aerógrafo, eu vou de tinta acrílica e pincel. Como depois eu irei selar tudo com uma camada de verniz, o uso da tinta acrílica aqui não fará tanta diferença. E eu escolhi um padrão de cores que favorecesse o contraste entre o pelo do animal e os seus acessórios, mas sem deixar de obedecer aqui uma certa lógica, né? Como por exemplo, algumas áreas precisam ser na cor marrom pra representar melhor a ideia de que são peças de couro. Eu vou refazer a região branca das patas com o auxílio de um pedaço de esponja, dessas de cozinha. E aqui eu só vou seguir as áreas que eu já havia preservado no tom mais claro. Vou dar uma leve clareada no rabo e na crina pra novamente favorecer o contraste da pintura. E aqui eu usei a tinta acrílica dourada misturada com a tinta acrílica branca. Já para o chifre eu misturei a tinta dourada com um pouco de tinta vermelha e cheguei nesse tom aqui, ó, meio avermelhado. Ó, pros cascos eu preparei um tom de marrom bem escuro. E aí no geral, pessoal, duas demãos de tinta acrílica em cada região foi o suficiente. Pessoal, aqui eu acabei não registrando, mas eu selei toda a pintura com duas camadas de verniz fosco com esse spray aqui. E isso é muito importante, pois eu preciso proteger os detalhes que fiz com a tinta acrílica, além de uniformizar o brilho de todas as cores, ficando com um nível de brilho mais acetinado, bem compatível com os personagens da linha Origins. E eu deixei por último a pintura dos detalhes que representam as peças que são de metal, como os pinos e a fivela da cela. Aqui eu usei a tinta acrílica metálica na cor prata. E vocês se lembram, né, que eu removi os estribos originais. Então agora eu preciso recriar dois novos que sejam compatíveis com o tamanho dos pés da tila. Novamente eu vou usar o PVC. Eu cortei algumas tiras e pedaços e dei uma aquecida para modelá-los de forma curvada. E eu uso o PVC em quase todos os meus projetos, pessoal. E eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu detalho melhor a forma que eu consigo essas placas e quais as outras ferramentas que eu uso, beleza? Ó, viram aí? E aí que depois de acertar os tamanhos corretos de todas as peças, eu colei as partes com a cola instantânea e depois eu lixei bem para remover as rebarbas e o excesso. E antes de pintá-los, eu fiz essa pequena abertura no topo. Eu usei aqui uma lima de precisão, mas poderia ter usado uma serrinha numa boa. A pintura seguiu o mesmo processo do restante do unicórnio. Primeiro a tinta base, depois a cor final e por fim o verniz. E agora eu vou usar esse material sintético que simula couro. Esse daqui tem 0.7 milímetros de espessura e eu vou cortar duas tiras com a mesma largura dos estribos. Eu vou usar a cola instantânea para fixá-los naquelas aberturas que eu já havia feito. Eu ajustei a altura dessas tiras e ainda com a cola instantânea, eu vou fixar os estribos na sela do unicórnio. Para a rédea, a Alice me deu esse colar aqui que ela não usa mais. E esse cordão aqui vai ficar no esquema. Mas antes eu vou fazer dois furos no cabresto para que as pontas do cordão possam entrar alguns milímetros e ficarem bem presas. Reta final pessoal, falta apenas dar um tapa agora na sela do unicórnio. Eu usei aquele mesmo material que eu usei nas tiras do estribo e eu cortei aqui no formato da sela. Mas para ter um controle melhor da colagem, eu vou usar agora a cola de contato. E no unicórnio eu vou aplicar uma camada bem fina dessa cola, pois o seu solvente é muito forte e pode remover toda a pintura do local. E essa aqui pessoal, foi a parte que me deu mais trabalho. A gravação ficou toda fora de ângulo, então por fim aqui eu nem coloquei no vídeo para não ficar confuso. Mas finalmente, depois de quase duas semanas de projeto, está aí o Charger. A minha versão custom do unicórnio da Tila. Eu sei que eu não posso considerar esse vídeo como um tutorial, mas eu espero que algumas dicas que eu apresentei sirvam para os projetos de vocês também. E como vocês viram, eu não sigo regras quando o assunto é customização. Qualquer material ou ferramenta, se forem bem utilizados, podem te trazer bons resultados. E eu espero de verdade ter feito jus a esse presentão que eu ganhei. E se você teve paciência de ficar até aqui, eu espero que você não tenha esquecido aí o seu joinha para cima, beleza? E com certeza eu quero ler também a sua opinião. Eu quero saber o que você achou dessa customização, dos materiais que eu utilizei e se você já conhecia essa montaria da Tila. E eu acho que era isso, né? Valeu pessoal! Um forte abraço a todos, tamo junto e até o próximo vídeo! Um forte abraço a todos, tamo junto e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí